Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, um vídeo fora do script, né? Afinal de contas, já tinha feito pré-jogo pra vocês na noite desta terça-feira e tô de volta aqui porque tem novidade no Santos antes do jogo de hoje, do jogo desta noite contra a Inter de Limeira, às 7 da noite na abertura do Campeonato Paulista. Começando aqui o nosso vídeo, peço pra você que tá chegando agora aqui no Canal 10 se inscrever no canal, tá certo? Acionar o sininho pra receber notificações, deixar o like no vídeo também porque é importante, compartilhar o link na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajudando aqui o nosso trabalho a continuar crescendo, principalmente você pode se tornar membro do canal. Os nossos apoiadores, como sempre em destaque aqui, Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 399-704-0944-399-782-7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Isatec Informática, na Senador Feijó, 686, a sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br. O telefone é o 133020-1877. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Bom, vocês lembram que no vídeo anterior eu disse que o Santos não divulgaria a lista de relacionados, porém, o clube divulgou agora, na manhã, no início da tarde, né, desta quarta-feira aqui em Santos, é por isso até que eu estou gravando esse vídeo, eu estou de folga no feriado, aniversário da cidade de Santos, consegui aqui, nesse instante, poder trazer essa informação para vocês, que o Santos não inscreveu no Campeonato Paulista, o Ricardo Goulart, que a gente já sabia, e também o Marinho. A informação oficial a respeito do Marinho é que ele será inscrito quando recuperar a melhor forma física o atleta teve Covid-19 recentemente, pela segunda vez. Assim, a melhor forma física do Marinho virá quando? Porque todo mundo teve o mesmo período de férias, alguns também já tiveram Covid, e está praticamente todo mundo à disposição. Extraoficialmente o que se comenta é que o Marinho pode ser negociado, ele pode ir embora. Tem uma conversa que vem do Rio de Janeiro, e eu trato realmente como conversa, porque surgiu numa dessas páginas de internet, de torcedor e tal, não é de nenhum órgão de imprensa assim que a gente confia, de que o Flamengo gostaria de ter o Marinho caso o Michael vá embora. Não sei, pode até ser que o Flamengo queira economizar, não queira gastar uma grana elevada com um jogador como o Soteudo, por exemplo, que em tese o Flamengo poderia comprar se ele quisesse, e o Marinho custaria para o Flamengo talvez o que o Santos quer, 2, 3 milhões de dólares. Há também uma informação do UOL, deixa eu ver de quem é a matéria, se é do Lucas Mousset e junto com a Gabriela Abrino, de que o Marinho teria uma sondagem aí de fora do Brasil, de um clube da Arábia Saudita, ainda mais o sonho do Marinho é jogar em Dubai ou nos Emirados Árabes, não na Arábia Saudita. O Alvinegro diz aqui, a matéria avisou os representantes que pode negociar o atleta por cerca de 8 milhões de reais, o Marinho tem contrato só até o final deste ano, 31 de dezembro deste ano. E a nota que o Santos lançou, mandou aqui para os jornalistas agora há pouco, informa também que o Léo Batistão com trauma no joelho direito e o Sandri com uma entorce no tornozelo esquerdo não foram relacionados para a partida, ou seja, tudo aquilo que a gente falou no vídeo pré-jogo ontem, sobre a possibilidade de ter o Marinho e o Batistão entrando no segundo tempo, a gente já sabe que isso não vai acontecer. O Batistão, isso é um lance de azar, o trauma é porque ele tomou uma pancada no joelho, tem uma lesão aí, que eu imagino que o departamento médico logo possa informar quanto tempo ele vai demorar para se recuperar, e também o Sandri, um entorce, um entorce que deve ser só uma coisa leve, pelo amor de Deus, só faltava o rapaz ter que passar por outra cirurgia, então estamos no aguardo aí das informações trazidas pelo departamento médico do Santos, então as opções vão ser um pouco mais escassas para o técnico Cuquinha Cover, o Cuquinha 2, a missão é comandar o time hoje à noite lá em Limeira. E a outra informação de hoje é que saiu a relação dos atletas inscritos pelo Santos no Campeonato Paulista, tem aqui, eu estou até com a relação oficial, mas tem ela aqui já, são 35 atletas, tem ela resumida também aqui na matéria do UOL, lista A, chamada lista A, estão inscritos, João Paulo, John e Paulo Mazotti, os goleiros, os laterais, Felipe e Jonathan, Lucas Pires já está inscrito, e Madison, mas o Lucas Pires, a gente não sabe se retirar o cara da copinha e levar para lá, imagino que ele esteja de férias se recuperando, zagueiros Eduardo Bauerman, Emiliano Velasquez, Luiz Felipe e Robson, meio campistas Bruno Oliveira, Carlos Sanches, Camacho, Jobson, Luizinho, Vinícius Balheiro e Vinícius Anocelo, atacantes Alanzinho, que voltou de empréstimo do Guarani, Léo Batistão, Lucas Braga, Marcos Guilherme e Juan, aí você vai dizer assim, pô, cadê o Marcos Leonardo? É que na lista B você consegue inscrever os jogadores mais jovens, você tem essa possibilidade de deixar as vagas na lista A, para jogadores mais veteranos, enfim, e na lista B você pode inscrever os jogadores com limite de idade um pouco inferior, então na lista B estão o Diógenes, goleiro, o Sandro, lateral direito, o Derec, os zagueiros Derec, Jair e Kaique, o Jair já está na lista B do Campeonato Paulista, os meio campistas Pirani, Ivonei, Jonathan, Kevin Maltos, Lucas Barbosa e o Sandri, e os atacantes Ângelo, Marcos Leonardo e Wesley Patati. Então, do grupo da Copinha, meio time foi trazido, praticamente aqui para essa lista de inscritos no Campeonato Paulista. São 35 jogadores, óbvio que alguns vão compor o banco, outros vão compor aí os treinos, vão trabalhar com o Carilli, e eventualmente podem ser utilizados na equipe principal. Então, com estas ausências, a gente reforça o time titular que passamos ontem, para o jogo de hoje, né, João Paulo, Marcos ou Marcos Guilherme na ala direita, o Lucas Braga na ala esquerda, Luiz Felipe Velasquez e Bauerman na zaga, Camacho, Zanocelo e Pirani no meio, Marcos, Leonardo e Ângelo na linha de frente. Chama a atenção aqui que o Matias Lacava não está inscrito no Campeonato, não está nem na lista A, nem na lista B, e ele que poderia ter jogado a Copinha. Por que não foi inscrito? Será que nos treinos não está rendendo? O que será que está acontecendo para o Lacava não estar relacionado? Assim como o Augusto, né, o Augusto que vinha fazendo parte dos treinos aí, com o técnico Fábio Carilli, tinha até foto dele lá treinando e tal, ele entrou numa partida desses jogos treino aí, contra o São Caetano ou contra o Português Santista, agora não me lembro, mas também não está nessa lista. Então a gente olha para essas possibilidades de quem está à disposição, quem não está, quem que vai compor o banco aqui, né, por exemplo, imagino que o zagueiro reserva hoje à noite seja o Robson, você vai ter no banco entre os meio-campistas o Bruno Oliveira, o Sanches, o Jobson, o Balieiro, né, o Alanzinho certamente vai ser opção para o ataque, e se bobear só, né, porque o Juan não deve estar à disposição assim como o Wesley Patati, então o Santos vai desse jeito para a estreia no Campeonato Paulista, então com mudanças, com jogadores fora, agora essa história do Marinho, se não desenrolar logo vai virar mais uma novela, né, a gente imagina que, se tiver uma proposta que se resolva logo, porque o Santos não pode ficar esperando, tem que inclusive saber se em abrindo mão do Marinho, e ele indo embora, vai procurar um outro jogador, enfim, é complicado, então são as notícias da manhã, início da tarde desta quarta-feira, dia em que o Santos vai jogar contra a Inter de Limeira, inclusive eu vejo aqui informação de que foram vendidos, para a torcida do Santos foram colocados à disposição, 4.200 ingressos para a torcida do Santos em Limeira, 2.520 foram vendidos antecipadamente, a informação é do jovem jornalista Aleph Souza, lá no Twitter, então vamos ter uma boa presença de público do torcedor, quem sabe aí até a hora do jogo, os ingressos R$120, meia entrada R$60, vamos ver se até a hora do jogo, uma torcida maior do Santos se faz presente lá, para ajudar a equipe nessa estreia, que vocês percebem, sem o técnico, sem alguns jogadores importantes, até no banco de reservas, a gente estava contando que Sandri, Batistão e Marinho pudessem ficar no banco, e entrar no segundo tempo para dar uma força, não vai ser hoje que isso vai acontecer, então é isso, lembrando só a todos que o jogo tem transmissão, na HBO Max, e no Estádio TNT, se você entrar lá no site do Estádio TNT, você procura lá, uma aba assim, logar como parceiro, tem muita gente que tem esse serviço e não sabe, eu tenho internet da Vivo, TV a cabo da Vivo, fui procurar e tinha lá a disposição, então já loguei, já fiz o cadastro lá, não paguei um centavo a mais, e vou assistir pelo Estádio TNT, então é isso, o jogo de hoje é desta forma, e a gente volta depois, claro, para falar sobre o resultado da partida, é importante a estreia do Santos, daqui a pouco, no Campeonato Paulista, mas com indefinições, indefinições em relação ao futuro, daqui a pouco a gente está de volta aqui, espero que até a hora do jogo, nada de mais incrível aconteça, então vamos acompanhar a partida, e já já voltamos, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima, tchau pessoal.